comunidade nos Estados Unidos. Meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. E o que que isso diz? O presidente será exigido ao presidente que imponha bloqueio de propriedade e de vistos das pessoas que fizerem essa repressão transnacional. Está aqui. Senado, Comitê de Relações Exteriores, e está também na casa. Está seguindo em duplo e tem apoio bipartidário. E adivinhem quem é o autor e o relator deste projeto na casa dos representantes? Amigo do Alexandre, Chris Smith. É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show. Vídeozinho bem interessante. Vamos entender juntos, tá? Essa parte que ele está falando aí. Você ficou meio voado. eu também tomei o voado e a gente vai assistir junto a gente entender o que que pode acontecer lá nos Estados Unidos e pode acabar dando aquela freada no poderoso chefão e está desaparecido, né? Apareceu o Elamance que vocês notaram? Elamance que apareceu. Cara, desapareceu o homem, né? Será que está com medo de alguma coisa? Será que sabe alguma coisa que a gente não sabe? É o que a gente vai descobrir futuramente. Em algum momento, a gente vai ver o que que vai dar esse embrólio todo, né? Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo e vamos lá assistir esse vídeo. A ideia é que o projeto seja aprovado ainda esse ano. Ou seja, uma vez aprovado, a gente vai usar essa lei e os documentos obtidos para evidenciar a repressão transnacional de agentes públicos do governo brasileiro aqui. Claro que com o Trump, que está liderando com folga todas as pesquisas, vai ser tudo muito mais fácil. Ele pode invocar a Lei Magnitsky, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas a gente vai ter base documental para fazer os pedidos contra o Alexandre ainda no governo Biden. Ah, Alexandre, vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Melhor tirar o pé. Será que você tem bens aqui? Eu não sei. Tem boatos que você tem em casa, celebration, não sei aonde. Eu não sei se é verdade. Você tem que explicar lá para o governo, vai explicar para o governo dos Estados Unidos quando você começar a ser investigado. E é chato, ser só investigado já é chato, né? Por repressão transnacional. Eu sei, por exemplo, que o Barroso, eu sei do apartamento em Kibiscane, eu não sei se é dele, né? Mas está sempre lá, vários vizinhos, amigos meus. Ele não tem nada de errado. Se for declarado, está tudo certo. mas vai ser bloqueado também, vai ser investigado por repressão transnacional, vai ficar impedido de vir para os Estados Unidos. Que é o que me leva à minha próxima pergunta. Até quando? Até quando esses caras vão continuar dobrando a aposta? Porque esses acordões que vocês fizeram, vocês fizeram com as pessoas erradas. eu não sou par de acordão nenhum, eu não tenho nada com o Tarcísio, não tenho nada com o Valdemar, com o Kassab, não tenho nada nem com o Bolsonaro. Tenho nada com ninguém. Eu estou agindo por mim. E na próxima semana vem mais novidades, a temperatura vai aumentar. Até quando vocês vão? O meu acordo é simples, eu proponho um acordo aqui, no ar. Vocês estão vendo, Paulo Figueiredo ao vivo propondo um acordo. Restaurem a liberdade de expressão, anistim os presos políticos, encerrem os inquéritos ilegais e responsabilizem os agentes que violaram a lei. Em especial, não dá para responsabilizar todo mundo, responsabilizem o Alexandre. Façam a lei valer de novo. Não é golpe, não tem nada disso, seguindo as instituições. Só isso, esse é o meu acordo. E daí não vai ter porquê eu continuar me matando aqui, gastando uma fortuna, uma nota preta, para fazer o que eu estou fazendo. E não adianta só devolver minhas redes, não, meu acordo não é esse, desbloquear meu dinheiro no Brasil, enfim, minhas redes, meu dinheiro, onde vocês quiserem, cada um, enfim, onde gostar. Eu sou um cara tolerante aos vários gostos pessoais. Esse negócio não é sobre mim. Se fosse sobre mim, eu tinha aceitado me calar quando apareceram os interlocutores, os advogados, não, vamos falar com o Alexandre, se você parar de falar do STF, das coisas do Brasil, ele vai devolver a sua rede, enfim, onde quiser. Eu vou usar o limite das minhas forças para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não preciso de apoio de ninguém. Preciso do apoio de meus apoiadores. E eu sei que vocês vão contra-atacar, eu sei que vocês vêm para cima de mim, vão mandar FBI, vão mandar não sei o que, faz parte. Enquanto eu tiver munição, eu vou continuar trocando tiro metafórico, para vocês saberem. E eu tenho, uma das coisas que me dá força é o respaldo de vocês. Tanto o respaldo para tudo que eu tenho feito nesse campo, quanto o respaldo para a minha atividade jornalística. Não é normal, não é à toa que um programa bota 22 mil pessoas, quase, porra, mais do que o dobro da audiência da CNM Brasil na internet. E depois que o Lucas fechou, o acesso, pelo menos, para os brasileiros, só tem uma forma de você me apoiar, que é através do meu... que eu fiz agora há pouco, que é uma pergunta legítima. A gente vai ter o Alexandre saindo da presidência do TSE, agora no dia 3, ou seja, o Alexandre tem aí menos de duas semanas como presidente do TSE, e foi dentro do TSE que o Alexandre mais abusou dos poderes. Ele tinha um poder muito maior, porque uma estrutura, inclusive, muito maior. o Alexandre tinha lá o escritório de combate à desinformação que gerava esse... o escritório de desinformação gerava para o Alexandre os pedidos do próprio Alexandre para ele poder agir, porque o judiciário em tese teria que ser provocado. E isso só ficou claro para a gente de novo com a revelação dos documentos pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, o Alexandre perde esse instrumento, perde uma estrutura na qual ele era rei completo e continua muito poderoso lá no TSE como relator dos inquéritos ilegais e tudo mais, mas perde o braço do TSE. Muitas das ordens de censura, muitas das ferramentas de monitoramento vinham do TSE. E aí agora a gente vai ter lá a Carmen Lúcia substituindo ele. E eu me pergunto, será que ela vai seguir o mesmo caminho dele? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. Barroso, a gente estava falando do Barroso, do seu apartamento, adora transitar internacionalmente. O Barroso quer ser conhecido como um ditador? Ou quer ser essa coisa de vamos salvar a democracia e tudo mais? O Barroso quer ser reconhecido como ditador? Porque vejam, eu pergunto se vale a pena, porque vejam essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui uma notícia para vocês, que eu achei interessante para a gente ter essa discussão aqui no ar. Vocês devem ter visto esse troço. Moraes manda recado indireto ao Eduardo Bolsonaro. Está preso o cabo, o soldado e o coronel. O ministro Alexandre Moraes, do STF, herorizou uma declaração antiga do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa quarta-feira. Eduardo havia afirmado que serão necessários um soldado e um cabo para fechar o TSE. No entanto, segundo Moraes, o cabo, o soldado e o coronel estão atualmente presos, enquanto o STF continua funcionando. O general, você não teve coragem de botar em cana, né? Foi até coronel. Por que será, né, que o general, você não tem coragem de botar em cana? Essa declaração ocorreu durante um seminário do TSE, presidido por Moraes, até o dia 3, que abordava temas como inteligência artificial, democracia e eleições. Embora ele não tenha mencionado o Eduardo diretamente, o ministro destacou que abriu todos a cara da fala agravada em 2018. Ele também fez referências aos atos ocorridos no 8 de janeiro e às investigações envolvendo militares. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel estão presos. E o STF segue aberto e funcionando. Mas se diz que bastaria um cabo e um soldado. E aí, o Eduardo Bolsonaro respondeu, de forma, na minha opinião, de forma muito inteligente ao Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, Moraes, você também está preso. Alexandre, você também está preso. Eu digo isso e é o que eu estou dizendo. É claro que esse seu ataque a mim, ao Constantino, a Ludmilla, a outros jornalistas, ao Alan. É claro que isso foi muito custoso para a gente. Eu falo publicamente a quantidade de dinheiro que eu sangrei no ano passado para continuar exercendo a minha atividade jornalística é gigantesco. Quando entra um apoiador e um patrono, não cobre ainda os meus custos. Meus custos de vida e meus custos empresariais. Cobre um pedaço. Me faz sangrar mais devagar. eu espero que uma hora seja rentável. Mas os meus bens continuam bloqueados no Brasil. Eu não posso visitar a minha pátria. Acontece alguma coisa com o meu pai que está velhinho, eu não posso ir lá acudir. É uma tristeza. Eu tinha muita vontade de poder voltar ao Brasil. Quando me mudei para cá, inclusive, meu plano era voltar para o Brasil com frequência. E durante muito tempo eu fiz isso. Enquanto foi seguro para mim, eu fiz isso. E o Brasil passava três meses, quatro meses por ano no Brasil. agora eu não consigo ir. Mas, por outro lado, o meu lado, meus bens bloqueados, claro, foi uma tristeza. Eu tenho muito ativo ainda no Brasil. Empresário e, graças a Deus, tive uma carreira bem sucedida no Brasil. Mas eu vivo com pouco. Eu sou razoavelmente e modesto. Eu gosto de comer carne boa, mas ainda ganho um desconto lá do pessoal da Easy Meats ainda como carne boa barata. Estou disposto a segurar o Rojão. Pergunta se esses caras estão dispostos. O Alexandre está preso. Ele não consegue ir a Roma, cancela a viagem para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do fiasco da última vinda desses caras para Nova York. Foi quando o Barroso soltou o Perdeu Mané porque tinha uma multidão de pessoas na porta de todos os lugares que eles iam em Nova York. Foi o que o Alexandre chamou o cara meio que para a porrada. Ficou rindo dos outros e se ironizando. Fiasco. Por isso que ele não veio de novo. O nome dele associado à ditadura no mundo inteiro. O deputado americano levantando a foto dele. Agora ele vai ficar sem risco. Agora ele corre o risco real de ficar sem visto para os Estados Unidos. E se ele não acabar num tribunal penal internacional tem ações na Europa acontecendo. Todo mundo ganha lá o prêmio de homem do ano puxa saco o petista bate palma para ele. Mas o cara não consegue sair para jantar. Literalmente não consegue sair para jantar. Vejam esse caso aqui que eu quero botar para vocês no programa do meu querido Thiago Pavinato que ele relatou. Vou botar o vídeo aqui que eu achei isso muito interessante. Daqueles que sentarão na sua mesa valeu a pena? Eu vou contar mais aqui. Vou contar fofoca. Vai no país. Pitoli acabou de falar. Aliás, um abraço para o meu querido Pitoli da Rádio Auri Verde. Campeões de audiência. Espero voltar lá em breve. Mas olha o que diz esse é o gato derrubando o porta-retrato. Olha o que diz aqui o Pavi. Vamos lá. Ele leva a família inteira. Ele leva aquele restaurante que eu falei que é caro com a chuchu. Outro dia essa é boa. Outro dia uma senhora. Então o cara fica comendo em restaurantes muito caros e tal justamente para ficar mais longe possível do povo. E eu não deixo de ser eu às vezes como em restaurantes caros também não tem mas não deixa de ser um contraste grande com o Bolsonaro porque o Bolsonaro é visto comendo calda de cana e pastel na feira. Eu morava num condomínio lá no Rio de Janeiro no Brasil morei muitos anos num condomínio que se chama Barra Mares na praia do na praia da Barra da Tijuca minha mãe morou lá há anos e tal e lá embaixo tem uma padaria e o Bolsonaro morava no condomínio do lado aquela casa dele a casa do porteiro do porteiro 171 lá da reportagem do Fantástico é a casa do lado do condomínio Barra Mares e o Bolsonaro era uma confusão porque ele até presidente ou até recentemente ficava indo lá na padaria do Barra Mares que é a padaria onde eu descia pra comer sonho entendeu então um contraste grande entre sei lá o nome do restaurante aqui não quero escolhem o restaurante que de repente o restaurante é bom parece que come gente boa lá no restaurante mas é um contraste entre o mundo do são dois contrastes legais porque é um contraste entre o homem que só come nos restaurantes mais caros e nem assim consegue comer como a gente vai ver aqui até agora porque qualquer lugar que ele for ele é achincalhado pelo povo e o homem que come caldo de cana o homem que come na padaria toma caldo de cana e come pastel que come na padaria que não consegue comer em lugar nenhum em paz porque ele é abraçado pelo povo ele é conclamado pelo povo ora que porra de democracia é essa onde este está ferrado e aquele o Alexandre está no poder tem um acordo de errado o que é conclamado pelo povo que come pastel e caldo de cana está inelegível e perseguido e o opressor que não consegue sair na rua que não consegue pegar um avião teve o caso também do Barroso no aeroporto aqui de Miami esses caras estão andando livremente mas chega uma hora que nem na sala VIP do aeroporto de Roma você está livre nem no aeroporto de Miami você está livre não adianta pode botar o executivo lá que tem caso no STF que você está julgando para pagar a tua passagem de avião não tem problema que você vai continuar não em liberdade fora de liberdade então vejam esse caso muito respeitada ela se levantou vamos botar senhora muito respeitada ela se levantou e foi falando não é possível comer com essa presença aqui no restaurante tem meu respeito não sei quem é essa senhora mas tem meu respeito eu não venho mais aqui e foi um alvoroço porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela coitado da mãe do Alexandre de Moraes não tem nenhuma culpa e deve ser muito triste você ver o seu filho nessa situação porque o cara está num momento ali privado com a família jantando com a mãe e acaba passando por esse tipo de coisa mas é por isso que eu digo que o cara perdeu a liberdade e aí a mãe do Alexandre de Moraes levanta para tomar satisfação em defesa do filho não deixa de me tocar esse troço acho bonito a mãe defendendo o filho foi uma baixaria aí o caldo entornou e ela falou você não tem vergonha de ser mãe disso aí? puta merda que eu sou pai cara eu não sou mãe mas e acho que nunca vou ser mãe embora hoje em dia nunca se sabe mas eu sou pai cara eu tenho duas filhas que eu brinco que uma vai ser presidente dos Estados Unidos e a outra vai ser ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos e porra a coisa mais importante para o pai é ter orgulho do filho vocês imaginam ser a mãe do Alexandre de Moraes cara eu conto isso para vocês com muita da experiência disso na vida porque porra vocês imaginam eu convivi até os meus 17 anos com meu avô que era presidente e tinha sido o último presidente militar o globo ditador o neto do último ditador e meu avô era uma figura que saia para almoçar saia para jantar estava em todos os lugares e o que eu sempre vi foi o meu avô sendo muito abraçado muito poxa as pessoas me encontravam e falavam assim tem que ter muito orgulho seu avô é um grande homem até aqui no chat as pessoas devem estar agora falando Paulo Figueiredo foi um grande homem eu tenho muito orgulho mas ele é só meu avô imagina se ele fosse meu filho e eu mesmo experimento um pouco disso aqui nos Estados Unidos a comunidade brasileira é muito grande toda vez que eu saio aqui em Boca ou Pompano ou então em Orlando etc que a comunidade brasileira é muito grande é 100% das vezes eu paro para tirar fotos as minhas filhas veem isso e testemunham isso e as pessoas viram para as minhas filhas pequenininhas e falam pô vocês tem que ter orgulho do seu pai isso é muito bacana agora você imagina você está jantando com a sua mãe ou você pior ainda você ser a mãe e você escuta isso do seu filho você não tem vergonha de ter parido isso aí não? foi isso que ela disse? o caldo entornou e ela fala você não tem vergonha de ser mãe disso aí? aí ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora aí o marido dessa senhora levantou aí entra o negócio só que aí você começa a briga de cachorro grande porque o cara que está comendo nesse restaurante irmão esse cara não é ficha pequena se é diferente de quando você mandou os teus jagunços lá intimidarem o cara que estava no bar e mandou a polícia federal etc esse cara aí é o cara que tem ele tem contato ele tem grana ele não vai se intimidar porque você vai mandar um jagunço quero ver quem vai pôr a mão em quem aí o marido dessa senhora levantou quero ver quem vai pôr a mão em quem duas bolas no saco gostei aí é óbvio você vê que é uma família estruturada né você vê que é uma família estruturada a mulher fala eu não sento aqui para comer com esse verme pessoa de caráter tomou uma chamada não voltou atrás chamou encarou o cara é a mãe do ditador não é moleza e aí os caras o cara chama o jagunço e o homem com duas bolas no saco vai lá quero ver quem vai botar a mão em quem porra isso é uma família estruturada gente porreta gente virtuosa que a gerência do restaurante porque são clientes muito antigos clientes antigos ó grana e aquilo virou uma paçoca pitoli uma paçoca então você veja ele não consegue você descer para ir comprar um pão não consegue e o que a gente ouve dos sócios do clube Pinheiros então nossa senhora se você for desfiar o Rosário onde ele inclusive encontrou uma vez o primeiro encontro do Tarcísio com o Tarcísio é uma coisa de louco é uma coisa de louco e é sempre com segurança porque se der porque se der chabu ele chama o Meganha é os capangas tem que ter o capanga para dar uma enquadrada então eu não sei que liberdade é essa não tem liberdade é a famosa liberdade dos ditadores a liberdade dos ditadores é essa é nunca ser livre e impedir a liberdade alheia essa é a liberdade dos ditadores e quando ele fala o STF o populismo esse terrorismo digital que quer desacreditar a mais alta corte eu lembro da frase do absolutismo monárquico inglês the king can do no wrong o rei não pode errar que era o mesmo que se diz e no final é exatamente isso é o fim de todos os tiranos o cara termina encastelado só que o poder dele absoluto está no fim e essa é a pergunta que eu falo esse caso é verossímil não sei se é verdadeiro mas é verossímil e eu digo para vocês o Alexandre já está liquidado internacionalmente eu estou falando para vocês eu vou continuar expandindo o que eu estou fazendo em outros países tem vídeo da Prager Hill saindo mês que vem comigo justamente focado no Alexandre de Moraes vocês sabem o alcance que a Prager Hill tem milhões de pessoas com a imagem dele congressista a gente vai aumentar a pressão tem coisa de novo que eu não posso compartilhar aqui mas eu faço duas perguntas eu deixo duas perguntas a primeira das perguntas é vale a pena? valeu a pena? porque vender a alma ao diabo nunca vale claro volto a dizer fui bastante prejudicado mas ao mesmo tempo eu ganhei um senso de propósito maior eu odeio fazer o que eu estou fazendo eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui e agora que é o Paulo Figueiredo eu odeio esse negócio de trabalho no congresso etc mas eu acordo feliz todos os dias e durmo muito bem pergunta a minha mulher o quão bem eu durmo por que? leiam o Vitor Franco leiam como dizem as mulheres né amiga que babado eu não estava sabendo desse babado fortíssimo e então o poderoso chefão chamou segurança achando que ele estava falando com pouca bosta só que aí se você está em um lugar chique você está ali com pessoas financeiramente poderosas que tem contatos e que você não sabe quem é a verdade é você não sabe com quem você está lidando você não sabe do que essa pessoa é capaz qual que é o sangue dela o que ela pode fazer meu irmão babado é triste realmente imaginar ser a mãe e ouvir isso cara a mãe ouvir isso nossa assim não tem gente quem é pai quem é mãe vai entender se ouvir uma palavra dessa acho que sai assim fazendo um estrago no peito para uma mãe ouvir umas palavras duras dessa contra o filho dela e ela vai analisar se ela tiver caráter se ela tiver caráter ela vai analisar e falar realmente ele botou pessoas presas prendeu muita gente tem gente presa até hoje mesmo provando sua inocência tem gente que está preso esqueci o nome do cara ele está preso mesmo provando inocência provando que ele não viajou que ele não tentou fugir nada continua preso e esse cidadão aí está preso o cara não poder sair na rua porque gente você tenta imaginar a autoestima de um cara desse que ele não pode sair na rua ele fica traumatizado ele fica traumatizado vamos almoçar em um restaurante então na mente dele já pode ser que tenha alguém lá e se alguém falar alguma coisa meu vai ser mó chato já era traumatiza cara fica com medo de ir em algum lugar e ter alguém ali para xingar ele para falar as verdades que ele merece ouvir é sim eu não sei não posso falar né mas eu me sentiria muito mal não havendo a necessidade disso não há necessidade dele passar por isso né é aí que está o negócio se o cara fosse um vamos lá um um canalha mesmo por não ter opção não ou eu faço isso aqui para eu né ter poder ficar rico e etc mais que é errado não é a única opção que ele tem mas não ele tem a opção de fazer o certo ele teve a opção né ele teve a opção de fazer o que era correto e não fez e agora está aí a maioria deles não pode caminhar nas ruas sem um segurança cara sabe o que é você sair no portão esses caras eles têm medo de sair com tudo isso daí um tanto de gente que não gosta dele mas se tiver muita gente que vamos pôr na minha rua aqui que não gosta de mim que se me vê na rua sozinho me pega e me dá um fim como que eu vou sair para fora vou comprar um pão sem medo sem ter medo comprar um pão ali cara mas eu vou comprar um pão ali eu tenho que ficar esperto e vai que tem um drone vai que tem alguma coisa vai que é assim velho cara deve sair muito misturado muito louco né viajando elétrico que vida hein que vida valeu valeu mesmo pena ter feito tudo isso porque agora já era agora não tem mais volta não tem pra ter volta isso aí ele ia ter que desfazer tudo que fez e isso aí é confessar o crime e confessando o crime iria pra cadeia por isso que foi um caminho sem volta né é um caminho sem volta em algum momento algum momento gente deu errado pra todos 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 deu errado pagou de alguma forma pagou em algum momento vai azedar o pudim pra ele aí é a gente tem certeza né plantou a lei da semeadura ela não falha plantou olhou felizmente ou infelizmente né porque às vezes a gente planta também algumas coisas que não gostaria de colher o fruto delas mas não tem como de escapar do que é que que a gente ela